Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia e reprodução humana assistida. Olá, você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve, que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E o assunto de hoje é super especial. Para nós mulheres, então, nem se fala, mas cores são para todos. A gente vai conversar hoje com a consultora de imagem e também designer de moda, a Ana Elisa Russinski, Vilas Boas. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Tudo bem, Viviane. Muito obrigada. É um prazer para mim, uma alegria estar com vocês neste sábado e poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão gostoso que são cores. Cores nos fascinam muito, nos encantam e cores são para as mulheres, mas também para os homens. As cores são para todos nós, né? E nos alegram e tem o poder de deixarmos mais bonitos, melhores, né? De tornar o nosso dia e o nosso look mais animado, mais alegre, para cima. Isso mesmo. Então, a nossa entrevista de hoje é bem especial. Você não pode perder. E a gente começa, então, falando das cores, né, Ana? A gente vai falar também de looks, mas também das cores em especial. A gente começa falando de coloração pessoal e consultoria de imagem, Ana. Quais os benefícios? Olha, eu diria que são vários os benefícios. Porque, assim, a coloração pessoal, ela faz parte da consultoria de imagem. Ela faz parte desse processo. É um processo de autoconhecimento. E, assim, eu diria que, assim, os benefícios... Você se conhecendo, você conhecendo a si mesmo, os seus gostos, também os seus defeitos, também os seus pontos fracos. Não tem como você errar. Ou você vai errar muito menos, né? Então, na coloração pessoal, você vai comprar menos coisas erradas, menos cores erradas, menos roupas erradas. Também, como a gente trabalha muito a parte da maquiagem, da pele, porque a gente vai analisar tipos de pele. A gente vai trabalhar com a temperatura, com a intensidade e com a profundidade de cada pele. Aí, com isso, a gente faz a análise do seu contraste. E aí, com isso, a gente vai chegar nas melhores cores, pra sua maquiagem, pro seu cabelo. Então, quanto que a gente deixa de errar, né, Bibiane? Nós, mulheres, então, que colorimos o cabelo bastante, que usamos muito cosmético, usamos muita maquiagem. Você para de consumir os cosméticos errados e passa a fazer uma compra mais assertiva. Ah, peraí, mas tem um custo? Sim, tem um custo. Mas você, esse custo torna-se pequeno, porque você passa a usá-lo como um investimento, porque você vai passar a comprar certinho, vai utilizar essa aqui, que é uma paleta de cores. Essa é uma das 12, tá? Existem 12 paletas de cores. E você vai passar a ser a melhor amiga dessa paletinha aqui, que vai andar na sua bolsa. E aí, através dela, posso mostrar? Sim, pode mostrar. Através dela, ela tem algumas opções aqui. Na verdade, tem mais de 60 cores, tá? São muitas opções, não são algumas. E na questão das maquiagens, por exemplo, você vai comprar de acordo com a sua paleta. Então, você vai economizar muito. Então, passa a ser uma economia de tempo e de dinheiro também. Com isso, você passa a comprar as bases, também os corretivos, batons, tudo isso nos seus tons certos. Por exemplo, aqui são as meninas de outono suave, aqui são os batonzinhos pra elas, as sombras, a questão de lápis de olho. E a questão do cabelo. Aqui são várias opções de cor de cabelo. Eu tenho material específico pra cabelo também. Então, assim, gente, vale muito a pena. A gente vai desenvolvendo o gosto. E quando você começa a perceber o quanto essas cores vão te deixar bonita, o quanto elas vão te levantar, o quanto elas vão fazer bem pra sua beleza, você começa a se apaixonar por ela. E você não consegue mais ficar sem. Então, é algo que é com o tempo, tá? E fazem uns quatro meses só que eu e a minha amiga aqui nos tornamos inseparáveis. Com certeza. E faz a diferença no dia a dia, né? Faz sim, gente. Até não muda as pessoas. Sim, muda muito. Muda muito. Nós estávamos falando também, antes, eu e você, sobre a questão da imagem. E que quando eu comecei a estudar também, trabalhávamos com nove segundos, né? Então, assim, nove segundos era o tempo que as pessoas tinham pra você causar a sua primeira impressão. O mundo tá tão acelerado que hoje são quatro. Gente, são quatro segundos que você tem pra causar a sua primeira impressão. E ela é imagética, ela é visual. Não adianta você abrir a boca, você tentar, porque primeiro a pessoa vai ler a sua imagem. Então, olha como é sério. Outra coisa, você... Ah, eu trabalho, assim, com algumas clientes que estão mudando de área de trabalho. Então, elas precisam ter alguma técnica de inovação. Elas vendem muita tecnologia. Elas precisam expressar isso. Não tem como a pessoa vender tecnologia, ter muita informação. A pessoa é super inteligente, mas ela tá lá. Com óculos super, assim, antiquado. Com o cabelo todo presinho, num coquezinho baixo. Uma roupa totalmente escura. Uma calça jeans, uma sapatilinha. Gente, ela não vai conseguir vender tecnologia, porque ela não vai comunicar tecnologia. Ela precisa comunicar inovação, empoderamento. Ela precisa trabalhar com cores, com outras roupas, com uma imagem visual diferente. Então, ela não vai atingir o público que ela quer comunicar. E, Ana, e agora, né? Aquela pergunta que eu tenho certeza que você, que está aí em casa, quer saber. Qual a melhor cor, tonalidade, para as loiras, morenas, ruivas? Conta pra gente, Ana. Gente, eu gosto de falar sobre cores universais. Vou mostrar um pouquinho melhor. Essa é uma paletinha, Bibiane, que ela está... Essa de cores universais, ela está em todas as paletas. Eu peguei só quatro, mas todas as doze possuem, tá? Chamam-se cores universais. Essas cores aqui, elas não ficam ruins pra ninguém. Então, na dúvida, loira, morena, ruiva, pele mais bronzeadinha, pele mais clarinha. Na dúvida, gente, aposte nas cores universais. Você não vai estar ruim. Gente, o azul marinho, uma dica aí. O azul marinho, a tendência dele é que ele seja o novo preto, tá? A partir do próximo verão e de 2020, o azul marinho tende a ser o novo preto. Então, vale muito apostar nele. Ele vem com força total. Ele já vendia muito, né? Mais ou menos nos anos 80, os anos 90, o azul marinho, ele era algo assim do mundo corporativo, do mundo dos negócios. Agora, ele vem muito pro mundo da moda, com informação de moda. Ele é uma cor que passa credibilidade, passa sofisticação, transmite confiança. Então, vale a pena a gente apostar no azul marinho. Além de ele ser premium color. Eu não tenho preto? Eu vou de azul marinho. Hoje, nosso assunto foi super especial aqui no Vida Mais Leve. Que bom que vocês estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, Ana, que esteve aqui nos informando, falando sobre esse assunto bem especial. Coloquem em prática as nossas dicas, tá? E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Um ótimo sábado e até o próximo!